João, o que eu posso fazer para ela entender que eu a amo? Eu já falei, mas parece que ela não acredita ou não entende. Pois é, tem que ver qual é a linguagem de amor da sua esposa, né? Não é ouvir ou simplesmente ouvir com os ouvidos, mas tem que perceber através das atitudes também, né? Nós homens somos bem mais objetivos, né? As mulheres, elas precisam se sentir cuidadas. A mulher se sente amada quando ela é protegida, quando ela se sente protegida, cuidada, considerada. Então você tem demonstrado proteção e cuidado com a sua esposa nos mínimos detalhes? Você se preocupa com o que ela gosta, com a forma como ela pensa, com a opinião dela acerca de todas as circunstâncias? Ou você é aquele cara que decide tudo e só comunica? sem simplesmente ouvir ou querer saber a opinião dela? Você a considera como parte importante da sua tomada de decisões? Às vezes você está decidindo se acerca da sua família e não ouve a perspectiva feminina, a perspectiva da sua esposa. Você se preocupa com detalhes que são importantes para ela? Como, por exemplo, protegê-la quando vocês estão numa viagem, abrir a porta para ela, colocá-la sentada primeiro e depois você se senta no carro. Se preocupar com... Às vezes você é o único que provê financeiramente a família. Ela não trabalha em algum lugar que ela vai ter um salário. Ela cuida da casa e dos filhos e você é quem sai para conseguir o dinheiro. Você sabe que o trabalho em casa é árduo, difícil, sofrido. Não é simples. Você faz para daqui a pouco ter que repetir. Que tal você separar uma quantia no mês para ela gastar só com o que ela precisa? A mulher tem coisas que precisa... Ela precisa de detalhes, de certas coisas que o homem não precisa. Deve ser muito chato ter que ficar pedindo toda hora. Então separa um valor para ela. Ela vai se sentir amada, cuidada, protegida, considerada. Então a mulher precisa sentir mais do que ouvir. É. O amor é o que o amor faz e não o que o amor fala. Tem muitos homens que dizem eu te amo com a boca, mas com a atitude não estão amando. Então é importante você identificar o que é importante para a sua esposa e procurar corresponder às expectativas que ela tem em determinadas áreas. Tem mulheres que não são levadas por aquilo que elas escutam. Mas elas são levadas, por exemplo, uma linguagem de serviço. O cara que chega do trabalho e fala assim, aqui, vai tomar o seu banho, deixa que eu fico com as crianças. Isso às vezes fala muito mais. Eu vou lavar a louça para você. Isso às vezes fala muito mais do que eu te amo. Às vezes surpreender com um presente, um elogio, uma gracinha fora de época, sem ter data para comemorar, ela vai pensar, ele fez isso simplesmente porque quer me agradar. Ele me ama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí